A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O Rio Grande do Sul terá mais uma alta nos combustíveis a partir do dia 1º de agosto. A Sulpeto divulgou na quinta-feira os preços da pauta para o cálculo do ICMS pelo governo do Rio Grande do Sul. Conforme o Sindicato dos Postos, a elevação de 0,04 centavos no valor base deverá pesar em mais de 0,02 centavos no recolhimento de imposto. A taxa do ICMS é de 30% sobre o valor do produto. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, informou nesta semana que a bandeira tarifária deverá continuar vermelha em agosto, uma vez que o país enfrenta adversidades climáticas em razão da falta de chuva, predominante agora em julho. A bandeira tarifária vermelha Patamar 2 tem custo adicional na conta de luz de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A repetição da bandeira do mês de junho deve ser a manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do sistema interligado nacional. Este será o último final de semana de férias no recesso de inverno para os 900 mil estudantes das escolas estaduais. As aulas recomeçam nesta segunda-feira, 30 de julho, nas 2.539 instituições de ensino do Estado. O retorno dos mais de 64 mil professores e 21 mil funcionários que compõem a rede de ensino acontece no mesmo dia. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo tem início no dia 6 de agosto e segue até o dia 31 de agosto. O dia D acontece no dia 18 de agosto, quando os postos de saúde com salas de vacina estarão abertos para atender o público especificamente para essa demanda. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br